Para mim que terem uma ideia, esse aqui é o grupo Facebook Brasil Cidadão. Nós estamos hoje com 622 membros, é um grupo público, ou seja, qualquer pessoa do público em geral pode acessar e ver, mas participar, comentário e tudo mais, tem que ser integrante do grupo, são 622 membros. Então, aqui é que nós temos a área de discussão, onde são feitas aqui as postagens, toda a área de discussão, onde são feitas aqui as postagens, e tem aqui eventos, mídia, arquivos. Aqui em arquivos, aqui é que está a grande vantagem de um grupo Facebook, é que você permite em arquivos, você postar arquivos diversos. Então, aqui é o PowerPoint, Excel, você pode botar arquivos em Word, Então, aqui estão os arquivos que compõem o Seminário de Sustentabilidade. Então, são desses arquivos que eu vou começar a construir agora as videoaulas. Comecei ontem com a primeira videoaula que eu fiz, e vou cada dia fazer uma nova e vou jogando no YouTube. Então, aí, 30 arquivos, está em média mais de 600 telas, uma média de 20 e poucas telas por arquivo, que eu agora vou compor em videoaula. Cada dia eu vou fazer uma. Agora, para acessar hoje os arquivos PowerPoint, é só ser integrante desse grupo, entendeu? Desse grupo Brasil Cidadão, e acessar tudo o que está aí.